Ele não vai no Thales, é escanteio, entra no grito da galera, a Fiel tá aqui! É escanteio pro Corinthians e a versão do torcedor é imediata. Escanteio, Corinthians. Então quando a bola chega no Galo, o jogador de frente tem que dar a opção. Eu sei que tem o Thales só em Romeu, mas é isso, o Maniel pode atuação um pouquinho e principalmente o Pinduinho e o Baterosinho pelos lados. Aí o Corinthians fica um pouco mais com a bola no campo do terceiro e aí consegue se aproximar do gol do Botafogo.